E aí pessoal, beleza? Vocês estão no canal do Sanchez Gameplay, trazendo um vídeo pra vocês aqui um pouco diferente, mostrando aí os valores e descontos aí que teve nos jogos que foram dados pela PSN Plus do ano de 2017. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe um like pra estar ajudando o canal sempre a crescer. E aqui vai uma tabela com todos os jogos que foram distribuídos gratuitamente na plataforma do PS4, tá? Do PS3 eu não fiz e nem do PS Vita, mas aqui já dá pra ter uma noção de quanto aí vocês gastariam se tivesse que comprar esses jogos. Também destaquei os jogos mais interessantes, porque nem todos os jogos a gente acaba baixando. E coloquei também o valor ali em destaque desses jogos que vocês baixariam, que seriam os jogos mais interessantes. Essa tabela é pra mostrar que realmente a gente economizou um bom dinheiro aí com a PSN Plus de 2017. Então valeu a pena investir os 130 reais na PSN. Valeu por quem assistiu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera!